Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim! Iniciando mais um vídeo, tá? Hoje vai ser um vlog de produção, onde eu estarei produzindo dois jogos de banheiro. Então, eu vou passar todos os detalhes para vocês e o que eu vou conseguir produzir hoje, tá? A princípio, eu quero fazer todas as bases, fazer a união, colocar as pérolas e adiantar bem, mas vamos ver o que vai dar para a gente fazer, né? Vou estar utilizando esse barbante aqui, ó, verde, todos de numeração 6, esse azul e esse café com leite. Olha só que maravilha! Todos de numeração 6, o barbante que eu estou utilizando no momento é o barbante da marca Ponta Firme. Vou estar utilizando uma agulha 3,5 e uma tesoura. Então, vou dar uma adiantada aqui, vou fazer as minhas bases, né? Os meus squares. Ainda não sei o modelo que eu vou estar fazendo, mas a princípio, um vai ter a tampa do vaso, o tapete, um tapete pequeno, pé do vaso e um tapete com três squares. E o outro vai ser somente a tampa do vaso e um tapete pequeno. E os dois eu estarei fazendo um porta papel higiênico para um papel higiênico só, tá? Não é porta papel higiênico de bancada, não. É aquele para pendurar. Ah, vou utilizar também algumas pérolas, tá bom? Então, vou lá adiantar, vou ver o que eu posso adiantar e já volto aqui para mostrar para vocês o andamento do nosso trabalho. Bom, meus amores, voltei aqui para mostrar para vocês o que eu ainda estou fazendo, né? Eu fiz os squares no tom de azul, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para um jogo e 4 para o outro. Ainda falta o do porta papel higiênico, tá bom? Então, já comecei a passar o verde aqui, ó, para adiantar, o que eu puder adiantar eu estaria adiantando. Já vou vir fazendo a união, tá? Dos dois, para a tampa do vaso, para o tapete, pé do vaso e para o tapetinho com 3 squares. E esse aqui também. Então, vou lá mais um pouquinho, ver o que eu posso adiantar e voltar aqui para mostrar para vocês, tá? Voltei aqui para mostrar para vocês o andamento da produção, tá? Então, ó, fiz aqui as bases, esse aqui vai ser da tampa do vaso, esse aqui para o tapete, pé do vaso e esse aqui para o tapete da pia, com 3 squares, esses aqui com 2. Já contornei com o verde e coloquei as pérolas, já dei uma boa adiantada. Aqui ainda estão as pérolas aqui, minha agulha e minha tesoura aqui. Então, vou mostrar para vocês o outro jogo que vai ser de duas peças, tá? Vai ser só o tapete pequeno, a tampa do vaso e como eu falei para vocês, eu vou fazer o porta papel higiênico, tá bom? Peraí que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, ó, aqui está a base do... da tampa do vaso, com 2, já finalizei, arrematei, coloquei as pérolas. Aí, já deu para mim começar... E aqui, ó, já comecei o tapete pequeno, com 2 square, já trabalhei aqui nessa cor café com leite, tá ficando lindo. E vou estar fazendo, agora eu vou alternar aqui carreiras nesse azul e no café com leite. Já fiz um total aqui de 7 carreiras, tá? E vou mudar de cor. Então, vou estar passando um pouquinho os detalhes dessa peça aqui que eu iniciei, tá? Vou estar fazendo o tapete da Janine Freitas, tá bom? Bom, estarei reproduzindo esse tapete aqui. Falei para vocês que estava na dúvida, mas já resolvi qual tapete que eu vou fazer. Então, aqui, eu vou fazer um mini tapete para o pé do vaso, onde eu coloquei dois squares. E aqui, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5 bloquinhos de 3 pontos altos, separado por 2 correntes. Aqui, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos, tá? De pontos altos, onde a cada carreira eu fui aumentando um ponto alto. Aqui, ó, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras, tá bom? Agora, eu vou colocar cor azul e vou alternar cor azul e cor café com leite. Então, já terminei aqui essa minha produção na parte da tarde. Gostei, fui muito produtiva, graças a Deus, tá? E vou estar voltando aí com o vídeo já com as peças finalizadas, onde eu vou estar pesando e medindo e contando todos os detalhes para vocês, tá? Bom, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aí seus comentários, várias sugestões, compartilhem meus vídeos, se inscreve no meu canal, você que não é inscrito. Pra você que já é inscrito, meu, muito obrigado. Deixe aquele like aí para o crescimento do canal e ative o sininho. Beijos, meus amores, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!